Porque o candidato Pablo Marçal está falando com a imprensa neste momento, vamos só acompanhar alguns minutos para a gente retomar o nosso debate. Tem uma nova agressão amanhã? Não tem não, estou tranquilo, estou aqui como oferta do povo. Ah, vai ter que segurar ele agora, né? Já viu que a televisão ontem, a TV Cultura, não fez nenhum pronunciamento, não solidarizou com nada que aconteceu, pelo contrário, tentam explicar a coisa que não existe, passar pano para o Datena. Acho que tem um bom segurança, só do lado do Datena ou o psiquiatra mesmo ali, para ver se o remédio está tomando. Qual a atitude? O Datena começou, se começar vai levar, o cara provocou assédio sexual. Inclusive, faço apelo, faço apelo a todas as mulheres que sofreram assédio sexual desse Jack, se precisarem de coragem, se precisarem de advogado, conta comigo que a gente vai desmoralizar esse vagabundo. Bom, acompanhamos então a manifestação aí de Pablo Marçal, que segue com a sua campanha, inclusive está no centro de São Paulo hoje, depois de receber a auto-hospitalar após tomar a cadeirada do candidato José Luiz Datena. Ao conversar com a imprensa, o próprio candidato José Luiz Datena já explicou que houve uma denúncia feita contra ele por assédio sexual à época, uma denúncia que, segundo ele, a própria vítima acabou recuando depois, que não houve nenhum tipo de apontamento ou condenação, ou apontamento do Ministério Público Federal ou da Justiça, e que por conta disso o caso foi arquivado. Mas como a gente percebe ali, o candidato Pablo Marçal segue dizendo, e falando sobre essas acusações, oferecendo ainda a possibilidade de assessoramento jurídico para possíveis vítimas do que ele diz ser uma acusação de assédio sexual contra o candidato José Luiz Datena. Quer dizer, há agora também uma intensificação da ofensiva de Pablo Marçal contra este candidato, depois de uma tentativa que ambos apresentaram de pacificação antes do fim de semana. Tudo mudou.